Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo acerca do livro de Daniel. Algumas pessoas indagam e questionam o tanto que eu recebi essa indagação por um ex-aluno meu da faculdade, Jefferson Mendonça. Um abraço para você, Jefferson. Ele perguntou, professor, lá em Daniel, capítulo 3, onde estava Daniel quando o rei erigiu uma imagem e pediu para que as pessoas se prostrassem perante aquela imagem? Onde estava Daniel? A pergunta é para você, onde estava Daniel? Onde você acha que ele estava o profeta? A questão, gente, não é onde estava o profeta. A questão é o que as pessoas fizeram perante aquilo. Segundo a narrativa, nós vamos ver alguns versículos, parece que apenas três personagens não se prostraram perante a imagem. Mas o restante das pessoas que não adoravam aquilo, que adoravam ao Deus do povo israelita, parece que aqueles mesmos se prostraram. Com exceção, apenas de três. Bom, é o seguinte, Daniel, um homem zeloso ou pagão? O que você acha? Olha o versículo 48, que interessante o que diz. Então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitos e grandes presentes e o pôs, preste bem atenção nisso, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Dê para você entender esse versículo. Então Daniel era um marco dentro da Babilônia, era um poderoso chefão da Babilônia. Parece que ele estava abaixo apenas do rei da Babilônia. Tanto que ele era o governador de toda a província da Babilônia, toda a província da Babilônia, e além disso, ele era chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Então, o homem, praticamente o braço direito do rei. Ok? Até aí tudo bem. Versículo 49 diz assim, A pedido de Daniel, interessante que, até coloco aqui, há um problema histórico aqui, porque o bom judeu Daniel não recusou honras de um rei pagão? Por quê? Não recusou essas honras? Deixa para lá, para você pensar. Versículo 49. A pedido de Daniel, no capítulo 2, eu estou, tá? Constituiu o rei Assadraque, Mesaque e Abide-Nego, sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Parece que Daniel assume uma postura diferente. Lógico, o rei o delegou como governador e chefe de tantos outros, né? Então ele ficou por ali. Isso, a narrativa do capítulo 2, versículo 49. Vamos adentrar o capítulo 3 agora, versículo 2. Então o rei Nabucodonosor mandou a juntar. Agora, essa ordem partiu de quem? Veja bem, o rei manda a juntar. Quem a juntou? Quem a juntou? Lembre-se que Daniel é o braço direito do rei. Quando o rei fala isso, onde está Daniel? Ele é o braço direito do rei. Daniel tem que estar onde, senhores? Se ele é o chefe de tudo, governador de tudo, onde Daniel tem que estar? Fique essa pergunta para você. Mandou a juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, no plural. Lembra-se que Daniel foi o governador de toda a província. De toda. O chefe de todos os governadores das outras províncias. Aí vem a pergunta. Quem é que chama os outros governadores a pedido de um rei? Quem é? Fica essa pergunta para você também. Das províncias para que viessem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 3. Então se a juntaram, se a juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores. Aí você acha que Daniel estava isento disso? Daniel, por ser o chefe de todos, estava fora? Era o queridinho? Ou seja, está o rei, está todos os governadores, está todo mundo. Menos Daniel. Só na cabeça de alguns. Mas vou continuar. Os juízes, os tesoureiros, estavam todos, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias. Para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então estão todos ali. Sem exceção. Daniel também não é exceção. Essa é a questão. Lógico, entendo o seu costume, a sua fé, a sua crendice. Com o pó de um homem de Deus ali, Sadraque, Mesaque, Abdenego, recusar e o profeta se prostrou. Ah, calai, meu pai do céu, misericórdia, Jesus. Pelo amor de Deus, gente, o texto está dizendo. Agora, a não ser que você me prove que o texto não está dizendo isso. É o que o texto está dizendo. Ok? Bom, vamos continuar o versículo aqui. Aqui, a conclusão da imagem teve consumação em sua dedicação, segundo o costume da Babilônia Antiga, para o festival. São convocados todos os grandes do império. Isso aí não tem jeito. Então, Daniel, um grande, teria que estar lá. Versículo, capítulo 3, versículo 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós outros, ó povos, povos, nações e homens de todas as línguas, todas as outras pessoas que viviam ali na Babilônia. Então, o arauto convocava todos, sem exceção. Então, um monte de povo israelita estava ali também. Versículo 7. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Pois bem, então, Daniel também se prostrou, porque ali ele estava, não estava em canto algum, porque foi um edito real. E todos os oficiais, todos aqueles que tinham o cargo, qual o rei designou, tinham que estar presentes. E todas as pessoas. Está dando para entender o texto? É o texto que diz isso, não sou eu, é o texto, tá? Conclusão. Agora, o que as pessoas querem argumentar? Vamos lá, para não aceitar essa verdade. Conclusão. Um problema menor é a questão da relação de Daniel e seus três amigos e seus respectivos ofícios. Daniel está no portão do rei com uma chancelaria real. Ele estava no gabinete, enquanto seus amigos estavam subordinados em seus vários redutos. Mais grave é a questão de saber se o versículo 49 é redacional para iniciar o capítulo 3. É como algumas pessoas querem justificar, alguns estudiosos. Se o versículo é uma ligação redacional subsequente com vista ao capítulo 3, é totalmente desajeitado, pois por qual razão não informou a ausência de Daniel? Ou seja, ele está ali, informou que ele estava ausente, tá? Há uma boa razão para considerar que o capítulo 3 é uma história independente. Ou seja, o compositor dos capítulos do 1 ao 6 introduz heróis, é isso que ele quer fazer, heróis, em sua narrativa de forma proposital, como Daniel e seus amigos, mas não seus deslizes. É isso que o escritor quer fazer. Por que ele não colocou ali de forma patente ou não? Ele acaba se... ele coloca o quê? Ah, e Daniel ficou na corte do rei. Ah, está vendo? O Daniel foi o único bambambam que não foi. O Daniel ficou lá. Sabe por que ele ficou lá? Porque ele ficou lá. Ele não estava lá. Ah, então o edito do rei, o Daniel foi a melhor bolacha do pacote. Então algumas pessoas querem contra-argumentar, usando esse versículo do capítulo 2, versículo 49, dizendo, não, Daniel ficou lá na corte do rei. Daniel não foi convocado. Mas quem convocou os outros? Ah, professor, ele convocou os outros e ficou lá. É o que algumas pessoas querem para não aceitar essa realidade. Estão entendendo o raciocínio agora? Então o escritor, o que ele quer fazer? Ele quer colocar... não quer colocar deslizes desses homens. Ele quer colocar as glórias deles. É isso que ele faz. Ele não quer dizer que o restante, fora Sadraque, Mizarca, Abidinego, ele não precisa declarar que com exceção desses três, o resto tudo se prostrou. Ele não precisa colocar. Por quê? Você está achando que lá na Babilônia, dentro do cativeiro babilônico, só tinha Sadraque, Mizarca, Abidinego e Daniel. Só tinha esse. O resto estava onde? Do povo israelita estava onde? Então você vê que o escritor nem isso coloca. Ah, mas o restante da nação de Israel toda se prostraram perante a imagem que Nabucodonosor fez. Ele escreveu isso? Não. Mas precisa escrever? Está patente que a nação toda estava prostrada. E Daniel também. Essa é a questão. Aí o que o escritor quer fazer? Não. Vamos enaltecer três personagens. Tá? Isso, isso, isso e aquilo. Bom, gente. Esse aí é o vídeo. Esse esboço contém uma página. Se você quiser, vai estar disponível lá no meu site. E aí, depois, vou fazer um vídeo para explicar esse homem que estava na fornalha ardente. Aquela coisa toda. Todo mundo diz que é Jesus. Não. Jesus é o homem que estava com Sadraque, Mizarca e Abidinego. Será? Vai ser o próximo vídeo que eu vou trazer para vocês. Tá certo? Então não se esqueça. Entra no meu site, que é o www.professorfabiosabino.com.br E adquira esses bolsos e os demais que estão lá. Porque tem muito material para você enriquecer o seu conhecimento. Até a próxima e tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.